Como é a vida por trás de um canal de viagem? Como é a vida por trás de um canal de viagem? Como é a vida por trás de um canal de viagem? Essa é minha esposa Bruna e eu sou o Rony e nós temos um canal de viagens aqui no YouTube. A gente tá na cidade de Braga, norte de Portugal, perto do Porto, já próximo com a Espanha e hoje é dia de levantar acampamento. E a nossa vida é assim, chega numa cidade, passa alguns dias, gravamos conteúdo e depois é hora de partir e ir pra outra cidade, pra outra Airbnb, pra outra moradia. Esse é o quarto que nós ficamos por 10 dias na casa de um casal de amigos. Aqui tá os nossos, alguns antecílios nossos que a gente tá arrumando. Sempre carregamos uma sacola com algumas comidas que a gente traz de uma cidade pra outra, temperos que a gente compra aqui no país mesmo. Então aqui tem macarrão, tem arroz, tem temperos. A nossa toalha, que é uma toalha diferente, é uma toalha de natação. Ela é diferente porque ela seca muito mais rápido. Então hoje nós vamos te mostrar como é a rotina e como é a vida por trás de um canal de viagem. Bom, aqui tá nossas coisas. A nossa cama tá cheia de roupa, cheia de coisas que a gente tá organizando. E aqui a gente usa duas mochilas da Decathlon. Na verdade elas são da marca 4Class. Elas são de 50 litros, que é o tamanho limite que cabe dentro do ônibus e dentro do bagageiro do avião. Aqui dentro a gente tá carregando uma coberta extra. A gente tem uma coberta, mas tem uma extra caso passe muito frio. Uma caneca pra gente poder tomar café na estrada, tomar uma água sem precisar usar o copo dos lugares. E uma dica também é comprar esses organizadores aqui que você encontra na Shein ou em qualquer lojinha também de R$1,99, R$10. E você consegue organizar a sua mala melhor com esses organizadores aqui. A minha, por exemplo, já tá quase organizada porque a gente já deixa no jeito de sair quando precisar. E tem esse saco com roupas de verão. Tem também as nossas coisas da GoPro. Nós carregamos duas mochilas também. Em uma vai comida, utensílios pessoais de higiene que a gente precisa parar na estrada. E no outro vai eletrônicos e computador. Inclusive a capa aqui da GoPro. Então a gente tá arrumando nossas coisas que agora tem que correr pra pegar o trem porque nós vamos embora pra outra cidade. Bom pessoal, então é isso. Terminando de arrumar nossas coisas aqui. Minha mochila e a mochila dos eletrônicos. Essa vai comigo porque aqui tem documentos e tem os eletrônicos. Essa aqui é a mochila da Bruna e a mochila de comidas, né? Que a gente guarda no nosso tempero, como eu falei pra vocês. O celular tá dando aqui a última carga pra gente não ficar sem Google Maps. Nessa bolsa da frente a gente coloca apenas os documentos necessários mesmo. No máximo o passaporte aqui. Então é isso aí pessoal. Despedida, né? A gente chega numa cidade e acaba gostando, mas chega a hora de se despedir. A gente tá deixando o nosso lixo aqui que a gente produziu esses dias, né? Sempre colocamos uma sacola e aqui em Portugal a gente coloca aqui dentro. Nosso Uber chegou e tamo indo agora rumo... Tamo indo rumo a estação de trem. Pronto. Agora sim, toda vez essa... Essa saga. Essa saga toda. A gente tem que calcular quem vem primeiro. Geralmente vem com as mochilas, a Bruna vem com os documentos, celular e a câmera. E a gente vai se ajudando. E essa é mais ou menos que funciona. Bom, agora nós estamos indo ali pra comprar a nossa passagem pra Viana do Castelo. O bilhete, né? Então esse aqui é o nosso bilhetinho. A gente já tem ele, então não precisa comprar de novo. Boa tarde. Pra Viana do Castelo. Isso, dois bilhetes. Custa R$6,50, é? Obrigada. Obrigada. Compramos dois bilhetes aqui. Custou R$6,50 cada um. Compramos um lanche aqui só pra natar fome, né? Antes da viagem. Pode fazer um lanche mesmo. Geralmente a gente precisa economizar muito, pessoal. Então a gente compra aquilo que tá mais barato na hora, né? Pra depois, às vezes, fazer uma refeição mais forte no dia. A gente tomou café hoje de manhã. E agora, como já é uma hora da tarde, a gente vai comer um salgado só pra fazer um lanche. E provavelmente a noite a gente vai passar no mercado lá, né? E vamos comprar alguma coisa pra comer em casa, que é mais barato. A gente sabe que não é saudável, que não é adequado. Mas, enfim, viagem é isso. Isso, né? Uma curiosidade aqui de Portugal é que eles não dão ketchup nem maionese. Então a gente comprou esses salgados e não tem nenhum molhinho, que nem no Brasil, que a gente pede ketchup e maionese. Eles não dão. Nem no McDonald's e no Burger King tem maionese e ketchup disponível. Então se você quiser, você vai ter que comprar. Então isso a gente ficou triste. Então, esse é o nosso almoço de hoje. E agora, como já é? E agora, como já é? Tchau. Tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tem o nosso, tem um aqui do lado e outro lá embaixo Tem uma cozinha, uma sala e toda essa área de varanda Essa varanda ali fora Que a gente pode usar Então a gente alugou o quarto A gente pode usar a cozinha e o banheiro Compartilhado com os outros quartos E é isso, mas é bem bom, bem tranquilo Depois a gente mostra com mais calma também os outros cômodos Ah, esse aqui é o nosso banheiro Olha ali, ó É, o banheiro é dividido por outras pessoas Ele tá nesse reflexozinho aqui, pessoal Isso é bom É por causa do... Aí ele acende aqui Ah, acende Olha, tem a pia Diferente, né? Tem secador de cabelo Papel higiênico Diferente, né, esse aqui? Deixa eu ver como é que é Olha Rapaz, bonito Ó, só pra vocês terem ideia No verão, esse apartamento aqui Esse quarto custa 75 euros A diária Mas nós pagamos quanto? 24 24 euros 24 euros 24 euros E quando ainda a gente aluga mais dias Tipo, fecha uma semana Ele dá um desconto maior Então a gente conseguiu um desconto legal Vamos descendo aqui Que agora a gente vai fazer almoço E vamos mostrar um pouquinho mais da nossa rotina Aí pra vocês Vem aqui, vem aqui Caraca, essa sala Olha essa sala Maluca Caramba Que massa Achamos nossa casa É, achamos nossa casa E agora vamos fazer alguma coisa Essa aqui foi a nossa compra? É Compramos tudo isso aqui por 50 euros 50 euros A gente foi 38 Depois a gente foi lá e comprou mais 9 Porque a gente aproveitou e comprou já esse franguinho assado que a gente vai mostrar pra vocês Então foi já com o almoço de hoje Olha, compramos leite, café, sal Isso aqui é shampoo pra poder tomar banho Manteiga Iogurte Pão Bolacha Azeite 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 de oliva Cogumelo Morango Tomate Maçã Cebola Alho Suco de limão Açúcar Macarrão Sardinha Salada já pronta Isso aqui também são os legumes prontos Mistura vegetais Mistura oriental de vegetais Uva Aí esse aqui é bifanas Que eu falei pra vocês no outro vídeo É que eles comem muito essa carninha de porco E filezinho de frango também E também o almoço que a gente comprou pra hoje É um frango assado que já vem pronto Aqui é muito costume deles consumirem isso aqui em Portugal, né? E aqui tem um fogão Olha como é que é o fogão aqui Tem um forno normal A boca aqui do fogão O exaustor Será que tem... Tem tudo aqui O gás do aquecimento Tem até coisa de primeiro socorro Vamos aqui, ó Poxa, ó Tem panela Tem tudo, então Tem cílios ali Café Micro-ondas Ih, será que é daquele de cápsula? Só pra vocês terem uma ideia Nós fomos pra Braga Ficamos dez dias Nove, dez dias lá em Braga Na casa do Moisés Da Carol Até Moisés Carol Muito obrigada Foi muito bom passar esse tempo com vocês E lá nós ficamos quase dez dias Gravamos três vídeos E agora aqui a gente vai ficar cinco dias pra editar esses vídeos Então a gente tem que tirar uns dias só pra poder editar E hoje o cardápio mais rápido vai ser frango pronto e arroz Colocar um pouquinho de arroz aqui E vou dar uma lavada nele Isso Lembrando que a gente faz já no olhômetro, né? A gente nem usa mais tantas medidas assim Aí eu vou ver no tanto de água que vai dando Mas primeiro a gente sempre lava o arroz Pra ver como é que tá É, tem gente que não lava o arroz, né? A gente gosta de lavar Eu prefiro lavar Aí dá uma lavadinha no arroz aqui Ah, esse é um arroz diferente, tá? Não sei se tu viu É o arroz agulha Europa arroz agulha Ah, porque o que a gente tava comendo era o basmato Era o basmato Só que ele tava muito caro O basmato tava R$1,99 E esse aqui foi R$1,19 Então eu peguei pra experimentar E aqui daí tem o franguinho, a linguiçinha Que é só esquentar no micro-ondas Geralmente Eu sei que o pessoal aí todo mundo faz arroz do seu jeito Mas é que a gente faz do nosso jeito Do jeito que fica gostoso E é o nosso jeito, tá tudo bem Se você faz de um jeito que você aprendeu e gosta Eu acho que tá tudo bem, pessoal Eu, quando quero fazer mais rápido Olha aqui, ó Só lavo arroz E já volto o fogo Água, sal, um pinguinho de azeite de oliva Falando nisso A marca do mercado Que é a marca branca que eles falam É muito boa, gente Esse aqui é o azeite de oliva do Pingo Doce E essa aqui é a manteiga do Pingo Doce E é muito gostoso E é bem mais barato do que as outras marcas Então vale muito a pena Então é isso aí A Bruna deu mais uma lavadinha Que eu acho que a água ainda tava muito branca E aí colocar só um sal agora, né? E colocar um azeite também E tá pronto, gente Tem gente, tem hora que eu frito No alho, na cebola, assim Só pra dar gosto Mas no Maranhão a gente faz assim E eu cresci comendo arroz assim E ele é muito bom E hoje a Bruna já preparou a mesa aqui Eu acho que Deus preparou esse lugar aqui Pra gente descansar também, né? Ah, eu tenho certeza Uma salada Deus já preparou o Moisés, né? Que a gente conseguiu dar uma bela Duma descansada lá E agora a gente vai trabalhar Já colocamos um dorama ali Esse aqui é um dorama que a Bruna gosta Eu também gosto de assistir Ele também gosta Ele até chora nos doramas Não, não Eu não choro, não Quem é os dorameiros aí? Deixa nos comentários Eu sou difícil de chorar Enfim Vamos almoçar agora, né? Assistindo dorama Climinha bom Meus deus do céu Que coisa boa Volta agora Gente do céu, isso é muito drama Ai, ai, enfim Essa é a nossa janta de hoje Janta, almoço, sei lá, né? Arrozinho branquinho Acabou de ser feito Frango Pernas de frango, né? Linguiça E dorama Vamos lá Glória a Deus por isso Poxa, sacanagem Pesado, né? Poxa, eu fiquei triste agora Eita, o cara chega Bom dia, galera Meu Deus do céu Que noite bem dormida Ainda tá nublado aqui de manhã Acabando de acordar Ali pra trás já tá o mar Não sei se dá pra ouvir aqui o barulho do mar A Bruna já preparou o nosso café Deixa eu fechar aqui A gente tá assistindo O nosso canal preferido de viagens A gente sempre assiste os nossos vídeos E aqui estamos tomando café, né? Já preparou o café a Bruna Bom dia, amor Bom dia, gente Que noite maravilhosa que a gente teve Sério, maravilhoso A Bruna fez um iogurte com uva e morango, né? E aí o nosso cafézinho sempre A gente é assim A gente sempre toma o café em uma xícara Eu não sei se vocês casais são assim também É que pra viajar A gente comprou essa xícara Que ela é grande Então não precisa levar duas Que fica muito pesado na mala Então a gente leva uma grande e divide E aí uma torrada aqui pra gente Um pãozinho com a manteiga Então hoje a gente vai lidar com assuntos burocráticos Fora do YouTube, né? Tem ditar vídeo Tem ditar vídeo Tem e-mail pra responder Agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês Como é que funciona a nossa rotina São duas partes Uma parte de planejamento e organização Outra parte de edição Então a primeira parte do dia Responder comentários do YouTube Certo? Muitos comentários A gente responde os comentários Depois a gente vai pra parte de edição de vídeo Que é ver quantos vídeos tem pra editar Short pra soltar Reels pra fazer Postagem no Instagram Se bem que a gente não faz tanto, né? E aí a outra parte é da organização Então primeiro Essa lista aqui foi a da semana, né? Então por exemplo aqui, ó A gente tá planejando também um grupo no WhatsApp Pra colocar os inscritos, né? Contratar VPN Que a gente tá precisando Inclusive tivemos uma empresa aí de VPN Que quiser patrocinar o canal também Aí gravar vídeo do Seja Membro Que tá faltando Gravar e postar as últimas aulas do curso Pra quem não sabe A gente tem um curso de viagem também Inclusive se você quiser saber Como é viajar Como começar a viajar Tipo assim, Rony Eu quero Não sei se esse tipo de viagem pra mim Eu quero aprender o básico Eu quero aprender sobre viagens O que é ser no Andismo O que é o canal no YouTube Como é que eu posso conseguir hospedagem Então esse curso é pra você A gente sempre se reveza Nem a Bruna E nem eu Somos Fazemos tudo Assim, só ela faz isso Ou só eu faço isso Geralmente nós dois fazemos as mesmas coisas, né? Pra não ficar chato E nem pesado E cansativo também, né? Porque os nossos vídeos Como vocês veem Eles são muito grandes Então acaba que é muito cansativo Então a parte de organização financeira da Bruna Ela tem a tabela do Excel Quanto que a gente pode gastar em Airbnb Quanto que a gente pode gastar em comida Agora em fevereiro Esse mês vai estar um pouco apertado Não vai vir um valor que a gente esperava Então a gente tem que segurar um pouco os gastos Metade do valor só esse mês, né? Tem que segurar os gastos Não dá pra gastar tanto Aí a gente vai economizando Graças a Deus que a gente ficou esses dias Na casa do Moisés, da Carol Que ajudou bastante E é isso A gente tem que se organizar o tempo todo E olha como que tá o climinha lá fora Chuva, frio E aqui a gente já tá fazendo o almoço Vamos fazer uma massinha hoje Um macarrão com cogumelos Aí eu já coloquei alho, cebola Agora os cogumelos Depois eu vou colocar uns temperinhos Um tomate E uns legumes aqui congelados também Que eu comprei Como vocês sabem A carne aqui em Portugal A carne vermelha é muito cara Então a gente já tá optando assim Por fazer algumas receitas diferentes Por exemplo com cogumelo Com sardinha Que é mais barato, né? Macarrão com sardinha Macarrão com cogumelo Carne de porco E a gente tá gostando até Dá pra se acostumar E daí a carne vermelha A gente deixa pra comer Uma vez por semana A Bruna tá colocando Macarrão aqui pra mim Que eu vou experimentar agora Mas ela cozinha muito bem, gente A Bruna cozinha muito bem O tempero dela é muito bom É só assim É só a carne mesmo Que eu sinto falta, sabe? Mas eu tenho certeza Que tá muito bom Deixa eu provar aqui agora Tem a salada também Então deixa eu experimentar aqui O cogumelo Macarrão Bora ver aqui Quer a gente? E aí? Muito bom Muito bom mesmo Nossa Tá bom o sal? Uhum Acertei Gente, tá bom Meu Deus do céu Sabe aquela comidinha de frio? Comfort food É, amor Tá bom? Muito bom Vamos almoçar agora então Então é isso aí Trancamos aqui a porta de casa Finalmente saindo aqui em Viana do Castelo E vamos dar uma caminhada agora, né? Hoje tá menos nublado, né? Com menos menina Dá pra até ver o outro lado ali Olha, gente Que bonito isso aqui Ali é o prédio que a gente tá morando É todo esse complexo de prédio aqui Ali tem uma loja de caminhada Uhum Um live Que é uma loja de tools Poxa O negócio aqui parece que é bonito, né? Só que essa É, só que essa região que a gente tá aqui Ela é Região de férias, né? E como tá no inverno Tá tudo barato Então não vai ter movimento Os apartamentos tão baratos Aqui a gente tá já de frente pro mar Então nós vamos pegar a esquerda aqui Que a gente vai agora ali na praia Dar uma voltinha Tem um banco aqui Ah, é um caixa de ATM O sol tá bonito também, né? Eu não sei se dá pra ver, mas Ali na frente tem uns navios Acho que tem empresa de exportação Aqui na frente já estamos de frente pra praia Já dá pra ver o barulhozinho do mar Olha quem tá feliz aqui Ah, eu tô com uma saudade de uma praia Então a gente vai pegar aqui direto Pra poder ir pra praia Dar uma voltinha agora Já encontramos uma prainha aqui Um pouco deserta Umas ondas bem fortes, sabe? O pessoal tá ali na frente pescando E a gente vai dar uma voltinha aqui agora Mas acho que vai ser pro outro lado E a gente saiu lá daquele caminho Que tem uma praia E viemos andando Encontramos esse caminho Que parece que tem uma trilha E agora a gente vai andando Porque a gente não sabe onde que vai dar Então Vamos ver se tem alguma surpresa ali na frente Uma praia E olha só O caminho que a gente andou Olha onde parou Aqui tem um Acho que é um restaurante Umas lojinhas Que tem um café Tem várias lojinhas ali também O pessoal faz Pratica surf aqui Aquele kite surf também, né? E aqui já tá a praia O solzinho tá se pondo ali E aqui na frente a praia E parece que essa trilha aqui Esse caminho ele continua lá Depois a gente vai pra lá também Mas vamos ver aqui Ai, gente, que lindo Sério? Tem gente banhando água Meu Deus, que lindo Tem uma névoa pra ali O negócio de carinho O barulho das ondas são focos Nossa É engraçado, né? Porque eu pensei que não ia ter sol E ao mesmo tempo pra lá Tá com uma neblina Como se fosse de chuva E aqui desse lado Um solzinho Gente, olha esse lugar Que coisa linda Meu Deus do céu Que praia linda E olha, tem pessoas Tomando banho Deixa eu dar um zoom aqui Olha lá O povo tomando banho Que doideira Olha o tamanho dessa onda Nossa É alta Por isso que tá cheio de surfista Agora sim Por isso que tá cheio de surfista ali E o sol tá se pondo Olha lá O pessoal tá ali pegando uma onda A onda vem até aqui em cima Tava uma luz bonita aqui ainda agora E olha só que legal O sol refletindo lá naquele esprego Aham, lá longe Aham, lá longe né Finalmente amanheceu Acho que é o terceiro dia já desse vídeo Meu Deus do céu Agora a gente tá bem descansado Já estamos aqui saindo pra gravar um vídeo Então a gente vai mostrar um pouco dos bastidores aí De quando a gente sai pra gravar um vídeo Né, a Bruna tá se arrumando aqui E aí pessoal Terceiro dia de Viana do Castelo Terceiro dia já dessa rotina aqui Por trás de um canal de viagem E é o seguinte pessoal Hoje a gente quer conversar algumas coisas com vocês Aproveitando esse vídeo, né Desabafar algumas coisas Quanto a alguns problemas relacionados ao canal também E a gente vai gravar o vídeo de Viana Só que não vai ser nesse vídeo Isso aqui é só os bastidores E aí depois durante esse vídeo aqui A gente vai conversar algumas coisas Porque a gente ainda tá parado aqui A gente tá precisando Ver como a gente vai contornar algumas dificuldades Pros próximos países Né, tem a questão dos vídeos Que todo mundo quer que a gente poste duas ou três vezes Agora não tem como A gente tá tentando voltar dois vídeos por semana Mas mais tarde a gente vai conversar com vocês Olha só Um dos problemas que a gente tá enfrentando É em relação ao frio A gente veio da Inglaterra por causa do frio A gente não tava aguentando E não tínhamos roupas preparadas Então foi isso um dos motivos que a gente veio embora também Claro que a gente entendeu que foi direcionamento de Deus Mas nós vamos fazer duas propagandas aqui De duas coisas que a gente fez um investimento Nós fizemos um investimento Sem dinheiro pra fazer esse investimento Mas fizemos o que a gente precisa Mas nós vamos fazer duas propagandas aqui Porque é muito bom Olha só A gente comprou esses dois Essas duas botas aqui Da Decathlon A Bruna comprou essa daqui Que ela tem Ela é impermeável Ó aqui ó Bate água Não entra E a gente comprou mais um borrifador ainda De permeabilizante O solado dela é pra neve E é antiderrapante Ó É pra neve e antiderrapante Fora que tem essa parte aqui Que não deixa entrar vento E também é impermeável Ele é repelente a água Ele não deixa entrar água aqui dentro Não deixa entrar vento E dentro do tênis ele é todo de pelinho Então esquenta muito Então resumindo Essa bota dá pra chuva Dá pra neve Dá pra subir montanha Dá pra tudo Conseguimos essa bota numa promoção Na Decathlon E ela não tem no Brasil Porque ela é própria pra neve Fora que Essa parte de dentro dela aqui É como se fosse um tênis Então ela serve pra fazer caminhada Pra andar montanha E pra passar o dia todo A minha Foi dessa daqui A escolhida Né Por que que eu escolhi ela? Primeiro por causa do design Dá pra colocar Uma roupinha legal Pra poder sair E ela tem um design legal Essa parte dela aqui É como se fosse um tênis também Então é fofo um pouquinho Ele serve como amortecedor O solado também É de Antiderrapante Né O solado também é antiderrapante Ele é pra neve também Snow contact Isso Quando vocês forem comprar Pra neve é assim Snow contact E aí ele tem esse cano longo Que protege o tornozelo Nas caminhadas Né Às vezes a gente tropeça Com peso Então provavelmente Se você for tropeçar Ele não vai deixar Tem essa parte aqui Que segura Fora que o design é legal Né Quando a gente foi pra igreja Pra algum lugar Assim dá pra despaçar Dá pra usar com uma roupa Mais arrumada também Pra sair Né Não só com roupa de De aventura e tal Caminhada Então assim é uma propaganda gratuita Que a gente tá fazendo Da Decathlon Porque assim Os produtos são muito bons As nossas toalhas São da Decathlon também Né As mochilas também São da Cash Então a gente Essa marca é a Cash Que é da própria Decathlon Então assim Nós fizemos esse investimento Pra que a gente consiga Ir pros próximos países Porque a gente não tá conseguindo ir Nós estamos sofrendo com o frio Só que assim O que talvez não dê pra entender O que talvez não dê pra entender É que essas peças de neve De frio São muito caras Até aqui são caras Óbvio que é mais barato Do que no Brasil Mas mesmo assim Tipo assim Essas duas botas Mais um casaco Que eu comprei Que também é todo impermeável Esse roxo Que eu sempre apareço Nos vídeos agora Deu 150 euros Então Até pro euro É caro Não são peças baratinhas A gente chama de equipamentos Porque não são roupas normais Deixa eu acender aqui Olha que dia bonito Que tá fazendo ali Nesse momento A gente tá saindo agora Pra gravar um vídeo Então se estão vendo O que tá acontecendo antes A gente agora vai andar Vai planejar o trajeto E vamos ver O que a gente vai fazer hoje Deixa eu fechar aqui Às vezes a gente planeja Como por exemplo São Luís São Paulo Lisboa São cidades assim Maiores Maiores Então você precisa De muito mais preparo Pra falar delas Essas roupas A gente nem chama tanto de roupa Chama de ferramenta De equipamento Porque elas são próprias Então hoje a gente precisa Comprar mais dessas roupas Porque o canal tá crescendo E à medida que vai crescendo Ele vai se tornando Meio que uma empresa mesmo Vai pedindo da gente A gente precisa se dedicar mais E esses equipamentos Tudo é dinheiro Né gente Então E a gente tem um detalhe Que como a gente viaja Só com uma mochila Um mochilão A gente não pode ter Várias roupas Nem vários calçados Então a gente precisa ter Um calçado bom Ter um casaco Uma calça Tipo assim É um de cada E esse um Tem que ser muito bom Porque ele tem que Durar bastante tempo E tem que valer a pena Só que essas roupas boas Elas são caras E vai em um vestimento alto Então é isso aí Outro detalhe É que a gente precisa De cartão de memória Como a gente falou No vídeo A gente precisa De mais uma GoPro Nosso computador A gente tá planejando Comprar um outro computador Então assim Quanto mais O canal vai crescendo Ele vai exigindo Da gente também Até porque Hoje essa é a nossa profissão Então a gente precisa Resolver esses detalhes Só que a gente vai Resolvendo aos poucos Até porque a gente entende Que tudo No tempo de Deus As coisas vão acontecendo No tempo certo Deus não dá uma bênção É algo que você Não dá conta de Não ter estrutura Por exemplo Se você quer ter um carro Você precisa ter carteira Você precisa dar conta De pagar o seguro Não é só ter o carro E colocar na garagem Então é isso aí Agora a gente vai sair Para gravar um vídeo Vamos ver O que a gente vai fazer Hoje em Viana do Castelo Provavelmente Nós vamos daqui já Para um outro país Aqui próximo Porque a gente quer ir Para o leste europeu Ver se não consegue Fazer a Turquia Né? Esses países Bom, então Só para vocês entenderem Hoje a gente está indo Gravar um vídeo De Viana do Castelo Nós vamos lá Para o centro de Viana Mas aqui onde a gente Está hospedado É a Praia do Cabedelo Então a pé Daqui de onde a gente está Até lá ao centro Dá 3,3 km Ou 45 minutos Andando Então a gente está indo A pé Que é para economizar também E aqui é bem legal Aqui é uma parte Mais nobre Aqui, né? Parte dos ricos Aqui a gente conseguiu Uma promoção Para conseguir ficar no Airbnb Ali tem uns navios Ali E tem isso, né? Às vezes a gente tem que Ficar no lugar mais barato Que é mais longe do centro Então A gente acaba tendo Que economizar De todos os lados A gente fica mais longe E tem que ir até Até os lugares Mas faz parte também Aproveita para fazer Uma caminhada Continuando aqui O nosso bloco, pessoal A gente já caminhou A gente sempre começa O vídeo caminhando Do bairro Para o centro da cidade A gente já caminhou Uns 2 km Já estamos cansados E aqui a gente está parando Eu estou gravando Esse vídeo simultaneamente Eu estou gravando De vendo o castelo Eu estou fazendo Esse vídeo aqui Então a gente já parou Para descansar A gente está vindo Desde a nossa casa Vamos atravessar aqui Toda essa ponte Vamos andando até lá Do outro lado da cidade Provavelmente Vamos parar ali Lá no porto Só para vocês terem Uma ideia, né? Noção aí De o quanto que a gente Anda em um vídeo só E aqui está bem alto, ó Então é mais ou menos Assim que funciona O nosso vídeo, né? A gente anda, anda, anda Grava Mas no final do dia A gente está morto de cansado Então é isso aí, pessoal Como vocês viram Gravamos o vídeo Não deu para gravar O restante do dia Voltamos para casa Agora estamos fazendo Uma janta aqui Deixa eu mostrar para vocês A Bruna já está aqui Está descansando Que como hoje ela Deixa eu ajeitar aqui, ó Já preparou até a mesa Aqui para a gente Como hoje ela cansou mais, né? Está com o pé mais cansado Agora ela está Descansando um pouco Nós andamos muito hoje Meu Deus do céu E agora nós estamos assistindo Os nossos colegas aqui, ó O Baita Rolê Que eles estão fazendo Uma aventura bem legal E agora vamos esperar o almoço, né? Aliás, a janta A janta Estou confundindo já Enquanto a Bruna Fica descansando aí Assistindo Eu vou aqui para a cozinha Porque eu já estou preparando aqui, ó Já tenho um arrozinho aqui Que já está no ponto, ó O alhozinho ali em cima Baixei o fogo agora Que é para ele poder Aquecer Tem uma frigideira aqui Hoje a gente vai fazer Uns filézinhos aqui De lombo de porco, né? Uma saladinha aqui A Bruna Ela gosta do alho frito, né? Depois do filé assim ali Frito, sabe? Ela gosta do alhinho também Para dar um sabor Uma pimentinha do reino Esse temperozinho aqui A gente trouxe lá da Inglaterra Então está acompanhando a gente Até hoje, hein? Aí a gente tem esses dois temperos aqui, ó Que a gente carrega com a gente aqui também Que é açafrão Então agora eu vou temperar o filé Terminar de temperar a salada E fritar ele E vou mostrar aqui para vocês Então olha aqui, ó Coloca o bife Vou pegar mais de perna Aí no final Geralmente eu coloco Quatro lâminas de alho Que é para Para dar um gostinho, né? Porque a Bruna gosta A doida do alho Eu amo o alho Então hoje vai ser para a nossa janta Um arroz Com uma salada Um bifezinho frito Não pode mexer Porque senão ele vai Ele começa a criar líquido E essa não é a intenção Tem que deixar paradinho Aqui a gente sempre se vira A Bruna é melhor de fazer Essas comidas Mais macarrão Essas coisas mais chiques, né? A Bruna já gosta Risoto É, eu já gosto de arroz Sou do arrozão Então não tem muita coisa Aqui mesmo, não É Aqui, ó Arroz Feijão E bife Tu gosta? Então aí, pessoal Me diz aí se vocês estão gostando Dessa parte de vlog, né? Da nossa vida De culinária Mostrando Como que é a vida Por trás das câmeras É, a vida por trás do canal Então a gente tenta ao máximo Ter uma vida de rotina Porque senão Se a gente começar a viajar Viajar, viajar A gente fica muito Muito perdido, né? A gente precisa fazer Uma rotina Dentro da viagem Então é muito difícil Mas tem que dar um jeito Se não Acaba Jantando Um gatinho Vamos douradinho aqui, ó Esse aqui também Vocês viram que eu não coloquei Quase na água de óleo, né? Eu não sei muito Eu gosto bem douradinho Bem frito Tente aí Vamos pro amor Vamos pra janta Bora jantar Finalmente terminando um dia Quase terminando Esse vídeo de hoje também É bom demais Olha aqui, ó Salada O nosso filé de porco E Um arrozinho Um arrozinho quente Soltinho E é isso aí Vamos jantar Que por hoje já deu Estamos cansados Que vocês vão ver no vídeo Ainda tem o nosso devocional Que a gente tem que fazer Hoje ainda Vamos almoçar Assistindo nossos amigos aqui, ó Dubai tá rolê A Bruna agora vai experimentar a carne Arrozinho branquinho Esse alinho queimado em cima Dá todo o charme Experimenta agora Muito bom Nossa Não tem aquele gosto forte De carne de porco É muito bom A Bruna agora vai experimentar a carne de porco A bruna agora vai experimentar a carne de porco A bruna agora vai experimentar a carne de porco I came up on a stove In an old time magazine